Senhoras e senhores, o primeiro-ministro de Cabo Verde. Senhora coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas, Senhor Diretor Executivo da Agência PIAG para o Desenvolvimento, a mesa, por favor. Muito bom dia. Temos a honra de cumprimentar a mesa de presidência deste ato de abertura da Primeira Conferência Internacional sobre Políticas das Drogas no SPALOP, Senhor Primeiro-Ministro de Cabo Verde, Excelência, Senhora coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde, Excelência, Senhor Diretor Executivo da Agência PIAG para o Desenvolvimento. Saudamos também as honrosas presenças de Suas Excelências, o Senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o Senhor Presidente Pedro Pires e Esposa, Senhor Presidente Jorge Sampaio, Senhor Ministro da Justiça de Cabo Verde e demais membros do Governo de Cabo Verde aqui presentes, Senhor Procurador-Geral da República, Senhores Membros do Governo de Angola, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe, Senhores Representantes do Corpo Diplomático e Organismos Internacionais Acreditados em Cabo Verde, Ilustres Conferencistas e Delegados, digníssimos convidados, Senhoras e Senhores aqui presentes, Cabo Verde sente-se honrado em acolher a primeira Conferência Internacional sobre Políticas de Drogas nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, que decorre entre hoje e amanhã na sua capital. Co-organizada com a Agência PIAG para o Desenvolvimento, esta Conferência tem o intuito de alargar e reforçar o desenvolvimento de uma cooperação estratégica entre governos continentais e intercontinentais e organizações da sociedade civil no âmbito das políticas de drogas e de proporcionar um espaço e um momento para a reflexão do Estado das atuais políticas de drogas, promovendo a exploração de modelos alternativos e analisando o seu impacto nos domínios da saúde, da justiça social e da economia. Os trabalhos levados a cabo durante esta Conferência constituirão apenas o início de uma jornada que perdurará no futuro, permitindo a manutenção da partilha de experiências, de atualização de informações, do debate relativo aos desafios na implementação de medidas interventivas e na homogeneização dos procedimentos que sejam identificados como boas práticas. Digníssimos convidados, oiçamos o Dr. José Queiroz, Diretor Executivo da Agência PAG para o Desenvolvimento. Muito obrigado. Peço desculpa. Queria, antes de tudo, não continuar com muitos formalismos, mas mesmo assim agradecer a presença de alguns ilusos convidados, mas sobretudo agradecer o simpático convite ou a simpática atitude do Governo de Cabo Verde em aceitar um desafio para realizarmos uma Conferência que não fosse organizada ou pela sociedade civil ou por um Estado de um país dos Paló. O que eu gostaria de realçar aqui nesta Conferência e naquilo que poderemos vir a desenvolver no futuro é precisamente o termos iniciado este caminho através de um diálogo entre sociedade civil e entre Estados ou Executivos, representantes de um Estado. É por isso que muito me honra e me faz sentir pequenino, digamos assim, enquanto cidadão, ter ao meu lado a presença do Sr. Primeiro-Ministro de Cabo Verde que gentilmente veio honrar a nossa Conferência, conferir-lhe dignidade e trazer, se estou seguro, um conjunto de saberes e de experiências políticas que poderão ilustrar e abrir um caminho das nossas jornadas para os próximos dois dias. Gostaria também de referir isto a uma nota pessoal que muito me honra também ter à minha frente homens tão ilustres como o Comandante Pedro Pires ou o Presidente Doutor Jássampaio, o seu Comandante também foi antigo Presidente, que são indivíduos que eu aprendi a ler nos livros da História, que eu vi no Rio de Janeiro e sempre que eu olhava para estes sujeitos cidadãos, sujeitos históricos, atores históricos, mais não era do que alguém que estavam inacessíveis, estavam distantes de um tão humilde cidadão como eu. E portanto, muito me honra poder estar a falar e contar com a presença dos antigos Presidentes, até porque foram indivíduos que lutaram pela paz, foram pessoas que lutaram pela liberdade. E quando falamos muitas das vezes sobre políticas de drogas, a palavra mais comum ou o conceito mais comum é o conceito de guerra, de guerra às drogas. E eu gostaria muito, enquanto diretor da Agência PSG para o Desenvolvimento, uma ONG da Sociedade Civil Portuguesa, baseada na bonita cidade do Porto e bastante úmida e chuvosa, gostaria bastante que estes trabalhos aqui que nós agora vamos iniciar fossem baseados num outro conceito, e que fosse o conceito de paz. Tentar perceber como é que os representantes dos Estados, como é que aqueles que são os atores do Executivo, aqueles que produzem leis, podem construir uns modelos alternativos, modelos que não utilizem uma linguagem bélica, que procura muitas das vezes, mesmo sem o querer, nós sabemos isso, procura muitas vezes excluir, ou acaba por excluir, muitas pessoas que têm usos ditos problemáticos de drogas. E portanto, a paz, para mim, deveria ser um dos conceitos primordiais, ou a pedra angular sobre a qual deveríamos construir o ciclo de conferências que aqui inauguramos em Cabo Verde. Paz seria a paz social, seria a paz na cidade, seria a possibilidade de muitos cidadãos poderem viver uma vida plena, com o direito de aceder universalmente à saúde, ao tratamento, de poderem não serem perseguidos devido ao estigma, ao preconceito que se criou, muitas das vezes em torno do uso de drogas. E uma paz que se calhar pudesse também tentar dialogar e criar pontos mais construtivas, mesmo com os sistemas internacionais, com os organismos internacionais. É uma honra que a senhora diretora residente do NODC, ou representante residente do NODC, também esteja aqui presente connosco, julgo que é um sinal bastante forte que a própria NODC dá para um diálogo mais fortífero e que abra a um caminho onde outro tipo de conceitos, outro tipo de variáveis, possam ser equacionadas, a saúde, a inclusão social e o respeito pelo outro. Terminei. Agradecemos o Dr. José Queiroz pela sua intervenção. Em seguida, convidamos a Dr. Ulrika Richardson-Golinski, coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde, para fazer uso da palavra. Agradecemos o Dr. Ulrika Richardson-Golinski,